E hoje vamos trazer um vídeo sobre curiosidades. Vamos falar aqui sobre armas 3 estrelas. E por que não falar especificamente de armas 1 estrelas, 2 estrelas, 4 estrelas ou 5 estrelas, especificamente 3 estrelas? Alguns motivos existem para isso. Armas 4 e 5 estrelas vivem recebendo novas adições, sejam através de armas dadas em eventos ou banner de armas novos. Algum personagem novo chega, uma arma 5 estrelas chega junto com ele. E é uma lista que sai sempre crescendo, então é sempre melhor falar dessas armas mais isoladamente. E armas em 1 e 2 estrelas não são armas que tem passivas. Elas não podem ser refinadas por conta disso e elas sequer podem ser levadas para o nível 90. O jogo deve ter sido feito dessa maneira para evitar que os jogadores investissem muito recurso em uma arma que realmente não vai ter uso. A única coisa que faz uma arma 2 estrelas ser melhor que uma arma 1 estrela é o ataque base maior. E qualquer arma 3 estrelas é melhor do que uma arma 2 estrelas ou 1 estrela. Já as armas 3 estrelas elas têm algumas particularidades bem interessantes. Muitas passivas elas não foram feitas de maneira... Pensando muito assim em alguma coisa ser quebrada ou não, porque assumiu-se que... Pô, quem é que vai ficar usando armas 3 estrelas? Isso dá margem a algumas armas bem curiosas que podem, nas circunstâncias certas... Serem melhores do que várias das armas 4 ou até 5 estrelas, dependendo do personagem. E vamos começar por uma arma dessas. Essa é a prenúncia do Alvorecer. A prenúncia do Alvorecer é uma espada de ataque base 39 que possui dano crítico como substatos. Como vocês podem ver, aqui eu subi essa arma até o nível 90. A principal qualidade dessa arma é que além de ter dano crítico como status principal... Ela tem uma passiva que também dá taxa crítica. Claro que tem uma condicional, né? A vida tem que ficar acima de 90%. Mas aumenta a taxa crítica em 28%. 28% pra vocês terem ideia... É uma quantidade tão grande de taxa que a maioria das armas de taxa não costuma ter tudo isso. Se você pegar qualquer arma 5 estrelas de base 48 ou maior... Ela não vai ter mais taxa que isso. Precisa ser uma arma base 46 pra ter 33%. E nas armas 4 estrelas... Se for uma arma de ataque base 44... Ela também não chega a isso. A espada negra, que é uma espada de ataque base 42... Ela chega até 27,6. Então a gente tem essas limitações. O jogo é feito de uma maneira que toda arma... Que tem um ataque base específico... O atributo principal dele... Ele vai ter um escalonamento fixo. Se você tem duas armas que tem ataque base 42... Como é o caso da rugida do leão e da flauta... Como as duas tem ataque... As duas vão ter a mesma quantidade de ataque percentual... No nível 1 ou no nível 90. Isso não muda. Tanto que pra fazerem uma arma mais... Específica como a... Cortadora de Jade... Eles tiveram que fazer uma base mais baixa do que... Existia nas armas 5 estrelas na época. É uma base 43,5... Pra botar aquela quantidade toda de taxa. Mas voltando às armas 3 estrelas... Que é o tópico dessa... Desse vídeo... Então ela dá 28% de taxa... E 46,9% de dano. Em termos de valor de crítico... Ela é uma arma que é inigualável no jogo todo. Se você pega... Por exemplo... Uma... Uma harpa celestial... Que ela tem 22% de taxa... E se estiver refino 5... Ela dá 40% de dano. Você vê que nem na parte de taxa... Nem na parte de dano ela se iguala. Você pega a cortadora de Jade... Ou a... Análoga dela em termos de espadão... Que é a chifres vermelhos. Elas teriam 44% de taxa... Ou 88% de dano. Se você dividir esse dano crítico pela metade... Vai dar 23,4... Somando com 28... Passa de 50%. Se você pegar essa taxa... Multiplicar por 2... Vai dar 56%. Somar com 46,9... Vai passar de 100%. Então é a arma com maior valor crítico do jogo. Claro que aí... Ela é segurada pelo ataque base... Só que... Dependendo do personagem... Isso não impediu dela ser a melhor arma... No caso do Albedo. Porque o Albedo... Ele utiliza a defesa... Para causar dano com a passiva dele... Da... Da sua habilidade elemental... E... Para esse tipo de cálculo... O ataque base é completamente ignorado. Logo... Ela durante um bom tempo... Foi sendo considerada a melhor arma para ele... Só sendo superada... Relativamente recentemente... Quando eles fizeram uma arma... Completamente feita para eles. Colocaram um ataque base extremamente baixo... Para poder justificar o valor de defesa... Extremamente alto. E ainda fizeram uma passiva... Completamente em torno dele, né? Então... Só por causa disso... Ele passou a deixar de ter... Como melhor arma no slot... Uma arma 3 estrelas. Passando agora para... Outra arma 3 estrelas... Outra espada 3 estrelas... A gente tem a arma mais rara do jogo. Porque a espada de ferro negro... É a espada mais... A arma mais rara do jogo. Porque só existe uma dela no jogo. Mais raro que isso... Só é a arma não existindo. Se a arma não existe... Então... Não tem raridade maior. Então... Essa arma... Ela só é conseguida no jogo... Através de um NPC... Em Liyue... Que é o Shen Afiado... Que você conversa lá no diálogo... Ele te dá essa arma. Essa arma... Ela tem proficiência elemental... Como subatributo... E ela é uma boa alternativa... Caso você queira... Colocar em um espadachim... Que aproveite bem a proficiência... Como é viajante anemo... Ou caso... Como uma alternativa... Um pouco mais barata... Para... Para espinho de ferro... Já que é uma arma que você ganha de graça... O upgrade dela é mais barato... Você não vai se interessar muito... Pelo ataque base... Então... Termina sendo uma arma bem interessante... A passiva dela... É... Interessante que... Quando você causa a reação de sobrecarga... Supercondutor... Redemoinho... É... Ou redemoinho especificamente de eletro... Ele aumenta o ataque em 20%... Não é uma passiva muito útil... Você vê que claramente ela foi feita... Pensando em... Algum personagem eletro... Ela provavelmente foi feita para ser usada... Ou com a Katin... Ou com o Sin Show... Em suporte a um... É... Quer dizer né... Suporte não... Porque tem que estar em campo... Mas isso aqui foi feito muito para a Katin mesmo... Ficar rodando... Como uma arma alternativa 3 estrelas... Mas... Aí terminou sendo mais uma arma... Voltada para... Espadachins anemo... Que queiram ter muita proficiência... A próxima arma é a lâmina de filé... Essa arma ela tende a não ser muito utilizada... Porque é uma arma que não... Não é muito interessante... Ela é uma arma de ataque... Armas de ataque 3 estrelas... Elas são... Tem sempre armas de ataque... Em todos os graus de raridade... Então tem armas 4 estrelas de ataque... Tem armas de ataque de 5 estrelas... Então é fácil você ter uma arma... Melhor em termos de ataque do que a lâmina de filé... Além disso o ataque é diretamente atrelado... Ao valor de ataque básico... Já que... Esse percentual... Ele é só... É um multiplicador... Em cima do ataque básico do personagem... Mais o ataque básico da arma... E além disso a passiva dela é uma passiva bem ruim... É daquelas passivas que... Quando o efeito ativa... Ela causa um percentual do ataque do personagem... Como dano físico... No oponente... Então... É daqui que a gente vê muitos efeitos... Que não são bons no jogo... A próxima arma é a espada do viajante... Essa arma meio rara também... É uma arma que só pode ser encontrada em baús... Ela é uma espada de defesa... Era uma espada que o Albedo poderia usar... Talvez fosse a melhor para ele no começo do jogo... Caso não houvesse a prenúncia do alvorecer... Como houve... É uma arma que nunca ganhou muita atenção... De qualquer forma... Ela tem uma passiva que você... Cada vez que pega uma partícula elemental... Ou orbe elemental... Que são aquelas bolinhas... Que vão dos inimigos... Quando... Ou você causa bastante dano neles... Ou quando você usa uma habilidade elemental... Aí você recupera 2% da vida... É uma passiva interessante... Para você usar no começo do jogo... Já que... Às vezes você não tem... Alguém que cure na equipe... Isso ajuda a manter você... Com a vida cheia sempre... Mas depois você sai do começo do jogo... Não interessa tanto... Além disso... Defesa... Tirando o Albedo... Não temos atualmente no jogo... Nessa data aqui de... 11 de maio de 2022... Nenhum espadachim de defesa... Além do Albedo... Por fim... A lâmina fria... Novamente uma arma de ataque... Que é o que limita essa arma a ser melhor... Ela tem uma passiva... Que aumenta o dano contra inimigos... Afetado por Raid or Cryo... Então você pode usar essa arma... Em qualquer personagem... Que vai ter o oponente... Molhado ou afetado por frio... Então... Isso aqui é um aumento de dano... Que ele funciona como um bônus de dano... Então... Termina sendo interessante... Digamos que você coloca isso aqui no Ayaka... A Ayaka sempre está afetando os inimigos por frio... Então ela ganha um bônus de 24% de dano a mais... Lembrando que isso funciona como se fosse um bônus de dano Cryo... No caso dela... Ou... Ou mesmo o dano físico... Caso você esteja batendo com ela... Sem... Estar... Com a arma imbuída em Cryo... É... Simplesmente um bônus de dano... Que vai acrescentar com 24%... De... Novamente... A gente tem armas melhores... Entre as 4 estrelas... Justamente pelo fato de ser uma arma de... De ataque... A própria rugida do leão é uma arma similar a essa... E ela já começa com um bônus de 20%... Tudo bem que os elementos são diferentes... Mas... Em geral... Não é uma arma que você vai terminar usando bastante... Então... Terminando... Concluindo a... A gente ainda tem a última arma... Que é a Espada Cavaleiro do Céu... A Espada Cavaleiro do Céu... Provavelmente é... Junto com a Príncipe do Avorecer... É a espada que você mais pode querer dar uso para ela... Enquanto você não acha alguma coisa que realmente seja melhor... Como ela tem um atributo de recarga de energia... Além de uma passiva que... Quando você usa Explosão Elemental... Aumenta 24% do ataque... E velocidade de movimento... Essa arma termina sendo bastante interessante... Enquanto você não arranja uma Favonius... Ou uma Espada do Sacrifício... É... Como vocês podem ver... Ela ganha bastante recarga de energia... Essa... Esse valor de recarga de energia... Como ela é uma espada de ataque base... 38... Ele chega a 52%... Não chega a igualar a uma espada de Favonius... Chega a 61,3... Nesse aspecto... Ela é completamente eclipsada pela espada de Favonius... Pelo fato de ter até 61,3% de recarga... Dá uma diferença... Razoável já de... Quantidade de recarga... Mas também pelo fato da passiva... Embora pareça interessante... Ela não ser tão boa assim... Você pode pensar... Ah, mas se eu botar isso aqui no Sin Show... 24% do ataque a mais... Ainda aumenta a velocidade de movimento... Aí é que começa o problema... Um... Essa passiva de velocidade de movimento... Normalmente ela não é muito aproveitada... Porque... Você não costuma... Usar... Essa arma... Em um personagem que não seja suporte... E personagem que é suporte... Ele não vai estar em campo... Para aproveitar essa velocidade de movimento... Esse efeito ele não transfere... Para o personagem ativo... E os 24% de ataque... Não são bons o suficiente... Para justificar... A base mais baixa... Mesmo essa... Essa espada... Ela sendo de uma base intermediária... Entre... As armas 3 estrelas... E mesmo a... Favônio sendo de uma base mais baixa... Entre as 4 estrelas... Ainda assim estamos falando de 454... Versus 354... Logo... Aqueles... 24% de ataque... Termina não... Não compensando... E aí junto ainda com essa passiva... Que é melhor... Que gera energia... Ou em alguns casos mais específicos... A... Sacrifício... Já que ela reseta a habilidade... Então... Aí ela terminou não sendo um grande negócio... Então passando agora... Para os... Catalizadores... Os catalizadores... São... Um caso mais curioso... Porque... A gente tem uma... A única arma 3 estrelas... Que é considerado meta... Atualmente no jogo... Que é o... História Extraordinada de Caçadores de Dragões... Por que essa arma é considerada meta... Por causa da passiva... Como ela é uma arma que... Quando você troca do usuário dela... Para outro personagem... Esse personagem que entrou em campo... Ganha 48% de ataque... Por 10 segundos... Termina sendo uma arma muito popular... Em personagens de suporte... Como é o caso da Kokomi... E da Bárbara... Mesmo um aço cross... E volta e meia... Usa essa arma... Mona... Personagem que você não vai se importar muito... Com dano pessoal... Especialmente se forem... Personagens de cura... Que aproveitem o fato... Do atributo principal da arma ser vida... Tendem a ganhar bastante... Porque eles não vão... Ter a penalidade... Ter um ataque base baixo... Já que isso não importa muito... É o caso da sucrose... Quando você faz ela... Voltada para proficiência também... Ou só para habilitar dano... Já que... O ataque... O dano pessoal dela... Não vai importar muito... No caso da Bárbara... E da Kokomi... Ainda vão ganhar atributo de vida... Não tanto feito... O protótipo âmbar... Mas ainda é um valor significativo... Contribui... E ainda vai ter uma passiva... Que vai habilitar muito... O personagem que vai entrar em campo... Passando para a arma seguinte... A gente tem uma arma... Que é bem curiosa... Ela é razoavelmente interessante... Ela tem... Taxa crítica como atributo principal... Isso faz dela ser interessante... Eu diria que... É a única... É a melhor arma 3 estrelas... Para você usar num personagem... Enquanto você não arranja uma arma 4 estrelas... Dá até para usar por um tempo... Dependendo de criar... De que personagem você está usando... De qual arma vai se substituir... Porque você não vai querer colocar qualquer coisa aqui no lugar... Mas a gente já tem... Catalizador de ferreiros... São bem interessantes... Apesar da taxa crítica fazer falta... No começo do jogo... O ataque percentual é muito mais importante... Porque vai fazer mais diferença no dano... Já que até você conseguir buscar taxa o suficiente... Para ser relevante... E dano crítico... Para ter um multiplicador alto... Você provavelmente já vai estar lidando com armas 4 estrelas... Mas vale a pena ficar de olho... O grande problema dela é a passiva... Embora a passiva pareça muito boa no papel... De aumentar... Velocidade de movimento e ataque... Em 20% por 15 segundos... Ela depende de derrotar o inimigo... É... Você usar isso aqui... Numa personagem vai estar em campo... Como Ningguang... Klee... Ou qualquer outro... Te dar bastante mobilidade... Vai aumentar razoavelmente bem... O teu dano pessoal... Como eu falei... Em níveis mais baixos... O ataque percentual é muito importante... O problema é que se você... Não estiver em mundo aberto... Onde tem vários inimigos fracos... Em mundo aberto... Realmente é um catalisador bem valioso... Para um ambiente feito abismo... Principalmente quando você vai chegando em andares mais altos... Que você tem poucos inimigos... Ou quando você vai enfrentar... Chefes no mundo... Você vai terminar não ativando essa passiva... Até derrotar o... O desafio... Depois que derrotou o desafio... Não interessa se você tem... 100% de ataque... 20% de ataque... 1000% de ataque... Você não tem no que bater... Então... Termina não valendo tanta coisa... Temos em seguida... A Hobbits de Esmeralda... Que é um catalisador de proficiência... Há exemplos de outros catalisadores que temos aqui nas três estrelas... Eu acho que entre as três estrelas... Terminaram colocando dois catalisadores de proficiência elemental... Isso terminou não dando muito valor para nenhum deles... Nem muito destaque... Porque ficam muito similares... Esse aqui... A Hobbits de Esmeralda em particular... Quando você ativa uma reação... Baseada em... De vaporização... Electricamente carregado... Congelamento... Ou redemoinho Hydro... Ou seja... São todas reações... Baseadas em Hydro... Aumenta o ataque em 40%... Quando você está no Refino 5... É um bom catalisador para você usar no começo... Certo? Ele pode ser interessante para você usar na Mona... Por exemplo... Ou numa Bárbara DPS... Já que você vai aumentar o ataque do personagem... Tem proficiência para aumentar o multiplicador da vaporização... E você vai estar ativando essa vaporização com frequência... Ou... Só que no caso de você estar usando... Se aproveitando de outras reações... Como é eletricamente carregado... Congelamento... Ou redemoinho... Digamos que você quer equipar isso aqui no Asucrose... Porque você está usando junto com... Um suporte Hydro... Termina não fazendo muita diferença... Porque esse ataque não vai valer muito... Quando você monta personagens hoje em dia... Depois de dar 1.6... Que teve um buff de proficiência... Para reações transformacionais... O valor de proficiência é muito mais alto... Do que você querer focar em ataque... Em seguida temos o Storage de Outros Mundos... Não confundir com o Storage Extraordinário de Caçador de Dragão... É um catalisador de recarga... Ele permite você recuperar a vida como passiva aqui... Cada vez que você coleta uma orb... É um catalisador meio que no mesmo espírito da espada do... Do viajante... Só que... Normalmente você não vai querer... Andar com o usuário de catalisador em campo... Que tem uma passiva de recarga... Com um atributo principal de recarga de energia... Ainda mais com uma passiva dessa... Você vai terminar perdendo muito dano... Vai ser bom para habilitar... Uma maior quantidade de explosões elementais... Talvez desse para usar isso no Enhafei... Para você querer manter sustento por mais tempo... Mas... Em geral... Termina não sendo muito útil... Até porque a gente tem vários catalisadores... Quatro estrelas são melhores... E por fim... O Guia de Magia... É o outro catalisador que eu tinha comentado... De proficiência elemental... Esse aqui ele aumenta o dano contra inimigos... Afetados por Hydro Eletro... Ou seja... Ele funciona legal se você quiser usar uma Klee... Para... Causar um dano extra... Com vaporização... Pode ser uma opção... Mas como a gente tem o... O mapa má... Ele termina ficando para trás... É... A base termina importando muito... Porque... De novo... Quando você tem um personagem que ele vai querer causar... Dano tipo vaporização... Talvez sobrecarga... É... Ou alguma outra coisa do tipo... Possa ser interessante... Você aproveitar da proficiência... E aumentar esse bônus de dano... Só que de novo... Esse bônus de dano... Ele age sobre o dano direto... Que você está causando... Não sobre o dano da reação... O dano da reação... Só seria afetado se fosse uma vaporização... E aí se é vaporização... O ataque base da arma... Termina importando muito... Então terminando sendo uma arma tão legal... E aí passando agora... Para a próxima categoria de armas... Nós temos... Os... Os espadões... As claymores... Começando... Por um espadão... Pelo espadão sangrento... Que é uma arma bem curiosa... Por ela ser de proficiência elemental... A passiva dela aumenta o dano contra inimigos... Afetado por pai ou eletro... Em 24%... Essa arma tem uma grande qualidade... Que é o fato de ser arma com maior proficiência do jogo... Entre os espadões... Então se você está pretendendo colocar uma arma dessas... Digamos no... Shon Yung... Você não tem acesso a uma arma 5-3... Você vai escolher entre essa arma aqui... Talvez uma cegadeira da chuva... Ou contra a arma... Porque você pretende causar dano com... Em conjunto com o Bennett... Para você fazer uma fusão... Essa arma termina sendo ligeiramente melhor... Porque a passiva vai aumentar o seu dano em 24%... E você vai ter mais proficiência para trabalhar... Na reação elemental... Mas... Em linhas gerais... É uma arma que você pode usar essa arma também... Num de look... Mas no de look... A cegadeira da chuva termina funcionando melhor... Já que... O ideal é você estar batendo no inimigo afetado por Hydro... Então... A cegadeira termina sendo mais valiosa... A parte de se você estiver causando reações com eletro... Aí fica meio... A sua escolha... O bônus das duas é igual... Essa arma aqui vai ter mais proficiência... Essa arma vai ter mais ataque base... Então... Vai ficar muito a gosto do jogador... Quer dizer... Aqui... Essa arma vai ter mais... A cegadeira termina tendo um... Um bônus total maior... Ela chega, se eu não me engano... A 36%... É que ela só está refindo 2... Ela está com o mesmo... Porque... Essa aqui já está refindo 5... Mas... No caso do Chong... Como você vai querer atacar um inimigo afetado por fogo... Não inimigo afetado por Hydro... Ou eletro... Então aí termina valendo mais a pena... Mas de qualquer modo... Fica como curiosidade também... Também é uma arma interessante... Caso você tenha um açaí o C6... E você queira... Fazer seu dano... E sua cura... Baseado em cima da proficiência... Baseado em cima da proficiência... Aí é uma boa opção também... Aí a gente tem a espadão cavaleiro do céu... A espadão cavaleiro do céu... É uma arma extremamente interessante... Porque ela tem uma passiva forte... De aumentar ataque e defesa... É a mesma passiva da sombra branca... Só que em acréscimo a isso... Ela também tem bônus de dano físico... Então é como se você pegasse... A... Estrela de Prata enterrada na neve... E jogasse a passiva da sombra branca... Aqui no lugar... Ou seja... É uma arma muito forte... Ela vai te dar... 50% de ataque... 50% de defesa... Corrigindo... 40% de ataque... 40% de defesa... É quase o mesmo valor da sombra branca... A sombra branca ela chega... A 48... Ela tem um bônus de dano físico... Que é importante para personagens feitos... Razor e Eula... E... Ela não te dá trabalho nenhum... Para ativar... Porque você acerta um ataque normal carregado... Ela nem te restringe... É um modo de ataque específico... Você também pode usar essa arma na China... Então são 3 personagens... Que você pode aproveitar essa arma... Enquanto você... Não consegue pegar... Talvez até uma arma 5 estrelas... É uma arma que legitimamente... Ela consegue fazer frente... Às armas 4 estrelas... Em seguida... A gente tem um porrete da razão... Porrete da razão é uma arma muito boa... Para quando você está em níveis baixos... Com qualquer usuário de espadão... Porque... De novo... Ataque... É o que faz... Os personagens darem dano... Em níveis mais baixos... Você não tem acesso a crítico... Normalmente você não vai ter... Uma base muito boa... Para trabalhar reações... Então termina sendo... Bem interessante para você... Utilizar uma arma dessas... A passiva não é lá grandes coisas... Mas ela dá aquele mesmo efeito... Que eu comentei anteriormente... De causar um dano físico... Baseado no teu ataque... A cada período do tempo... A vantagem é que é um dano em área... Não é uma passiva de se jogar fora... Mas também não é nada... Que vai fazer você querer... Manter essa arma... Só por causa disso... Em seguida... Temos o espadão de ferro branco... Também é uma arma bem rara... Vocês podem ver que eu estou com refino 4... No começo do jogo... Quando eu explorar... Já fiz a besteira de usar algumas armas... 3 estrelas como... Material de refino... Hoje em dia é difícil eu querer fazer isso... E aí ela ficou no refino 4 mesmo... Porque é uma arma que você pega... Se eu não me engano... Só nos baús de monstar... Então é difícil você... Estar pegando mais armas dessas depois... Ela tem aquela mesma... Tem uma passiva de... Quando você mata o inimigo... Você recupera... Um pecetão da vida... É uma arma muito boa... Para você manter o personagem em campo... Com a vida sempre cheia... Quando ela está no refino 5... Ela chega a 16%... Ela começa em 8%... Então você vê que é um valor bem grande... De recuperação de vida... Só que a gente não tem muitos... Usuários de espadão... Que são baseados em defesa... Basicamente a gente tem a Xinyan... E a Noelle... E... A Xinyan... Ela só vai ganhar bastante com defesa... Quando ela está com... Constelação 6... E... A Noelle... Se beneficia mais de ataque também... Enquanto ela não está com os talentos bem altos e tal... Então termina não sendo uma arma muito boa... Mas você pode usar como... Como opção... Caso você queira usar a sua Noelle só para cura... Você não tem... Não queira usar uma Favones no lugar... Você queira... Digamos que você quer usar só pelo escudo... Você quer botar uma Noelle para dar escudo... Você não quer gastar... Ou não tem... Um protótipo para fazer uma Sombra Branca... Você pode usar perfeitamente... Um espadão de ferro branco... Vai ser mais barato para botar no nível 90... Um nível que você achar adequado... Vai gerar um escudo mais forte... Porque vai dar um bom percentual de defesa... A passiva não vai importar... Mas também não faz muita diferença... Por fim... Último espadão... A Sombra de Ferro... Que é baseada em vida... O atributo principal... E... Quando a vida estiver inferior a 90%... Os ataques carregados... Ganham resistência à interrupção... E aumentam 50% o dano do carregado... Essa é uma arma bem interessante... Seria mais... Se a gente tivesse um usuário de espadão... No momento... Que escalasse com vida... A gente não tem... Então ela sofre do mesmo mal da Sino... Ela não chega a ser uma arma ruim... Mas... Simplesmente se não tem personagem que aproveita... Automaticamente a arma é inútil... Seria feito se eu colocasse um AK-47 aqui no jogo... Com maior poder de ataque do jogo... Com uma passiva que matasse qualquer coisa... No primeiro ataque... E ninguém pudesse equipar a arma... Então a gente tem um problema parecido aqui... Então ela... Termina ficando restrito... Mas é uma arma interessante também... Talvez no futuro... Quando a gente ganhar um usuário de espadão... Que escale os atributos... O... Seu dano com vida... Ou alguma outra... Coisa... Seja centrado em ataque carregado... Pode ser interessante... Mas em linhas gerais... Aí só tem... Um usuário de espadão... Que é baseado em ataque carregado atualmente... Que é a Shinyan... Mesmo a Noelle... Normalmente não vale a pena... Você usar o ataque carregado dela... E de qualquer modo... As duas são baseadas em defesa... Em vida... E partindo agora... Para os arcos... Os arcos são... São armas bem interessantes... Porque eles colocaram... Bastante coisa única... Nas passivas dos arcos... E eles resolveram também... Ser bem generosos... Com a quantidade de arcos... Que tem crítico... Como... Como atributo... Dano crítico... Termina sendo bem valioso... Para arqueiros em nível baixo... Principalmente se você considerar... Que essas armas foram todas... Concebidas na 1.0... Então... A arqueira de ataque carregado... Era a Amber... Então... A Amber atacando ponto fraco... É um crítico automático... Então o dano crítico... Automaticamente... Vira dano extra... Na personagem... Aí a gente começa... Pelo mensageiro... O mensageiro... Infelizmente... É um arco... Que... Excetuando o fato... De ele ter dano crítico... Ele é bem ruim... Por causa da passiva... A passiva... Ela fica parecendo... Que é uma coisa extraordinária... Porque você quando lê... Se você lê com pouca atenção... Ou você não está acostumado... Como é que funciona... As mecânicas no jogo... Você vai ler... Olha... Acertar um ponto fraco... Quando está carregado... Causa um dano adicional... De 200% do ataque... Como dano crítico... Esse efeito pode ser ativado... Uma vez a cada 10 segundos... Fica parecendo que se você... For atacar com a Ganyu... Assim da vida... Você vai dar a flechada... Da tua vida... Tirar o print screen... E mandar para todos... Seus amigos... Mostrando o quanto de dano... Tua Ganyu está causando... Mas na realidade... Não é bem assim... No caso da Ganyu especificamente... A gente tem dois problemas... Um... O... A explosão do... Do ataque carregado dela... Que é o... O dano maior dela... Não receberia esse bônus... Porque... Esse bônus seria dado... No momento que a... Primeira flecha batesse... No ponto fraco... E como... O ataque secundário... Normalmente ele não acerta... O ponto... É... Ponto fraco... Você... Terminaria não recebendo esse bônus... Caso você optasse por errar... De propósito o ataque inicial... Para tentar receber esse bônus... No ataque... No dano seguinte... Mas o maior problema mesmo... É porque... Caso você esteja lembrado... De outras armas que a gente viu... Que dá um dano de ataque... Extra... Isso aqui é dano físico... Então ela vai pegar um percentual... Do ataque... Da personagem... No caso 200%... Então... Digamos que você tem uma... Ganil de 3000 de ataque... Você vai pegar aqueles... 3000 de ataque... Dobrar os 3000 de ataque... Multiplicar por todos... Multiplicadores pertinentes... De... Dano crítico... Que aí pode gerar um dano crítico... Legal... E... Dano físico... Que normalmente ela não está equipada... E aí causar um dano... Então dificilmente você vai ver esse dano... Sendo muito superior a... A 10 mil... Se você fizer muita força... Para querer ver um dano alto desse... Talvez você veja 30 mil... Mas 30 mil é o que um HNU... Causa sozinha com o arco de ambos... Na explosão dela... Então... Não é uma arma que vale a pena... Já o estilingue... É uma história completamente diferente... O estilingue tem um arco de taxa crítica... Ele foi feito para arqueiros com um ataque normal... Vocês podem ver que a passiva dele... É que seu ataque... Tem um carregado também... Mas ele foi feito para atacar de perto... Aqui fala em 0,3 segundos... Caso vocês não estejam familiarizados... Com o que é exatamente 0,3 segundos na prática... Basicamente se você está a uma distância maior do que 0,3 segundos... Para a tua flecha percorrer até o alvo... Basicamente você já perdeu o foco do ataque... Você já perdeu a tua mira automática... Quer dizer que para um ataque que está a mais do que 0,3 segundos de distância do inimigo... Você vai ter que estar atacando a direção... E torcer para a flecha bater naquele inimigo... Então... Você usar isso aqui no Eugenia... Dá para usar no Tartaglia também... Porque o Tartaglia... Ele não precisa ser uma flecha física... É um ataque... Ele termina recebendo esse bônus... Então o dano é aumentado em 60%... É um dano muito alto... Esse arco só não é melhor... Por quê? Esses dois arqueiros... Eles são baseados em ataque... O ataque básico da arma não é dos mais altos... Obviamente... Porque é uma arma... É uma arma 3 estrelas... Então a base dela... É de... 38... É a base mais baixa dos arcos 3 estrelas... Claro que consequência disso... A taxa crítica termina sendo muito alta... Ela chega a 31,2... Só que aí a gente tem... A base de ataque baixa no total... Ela termina não fazendo teu dano ser tão alto... Claro... Se você for usar uma com o Bennett do lado... Essa taxa crítica junto com a passiva... Termina sendo interessante... Enquanto você não tiver um enferrujado com refino alto... Enferrujado refino 3... Já tem essa mesma quantidade de... De bônus... Ou... Se você quiser usar uma Ganyu... A queima-roupa também... Termina funcionando... É uma opção viável... Eu peguei o Estrela Polar... Para a Yoimiya... Numa conta que eu tenho... E... Enquanto o Estrela Polar não foi para o 90... O Xilingue 90 era melhor... E é um arco mais barato subir... Não depende de... De Gacha... Então... Se vocês pegarem Yoimiya... Tartaglia... Ou mesmo a Ganyu... Você está precisando de taxa... Está querendo um arco potente... Tenta dar uma olhada... Se você não quiser subir as armas para testar pessoalmente... Lembre de usar uma planilha... Uma calculadora que tem na internet... No canal da Twitch... Ou no canal do Discord... Vocês podem acessar a planilha... Tanto da Yoimiya... Quanto Ganyu... Quanto... Tartaglia... Para você fazer seus cálculos... Sem precisar gastar seus recursos... Para chegar a conclusão de qual é a melhor arma para você... Em seguida temos o arco recurvado... É um arco que em geral não é muito usado... A passiva dele é daquelas passivas de recuperar vida... Quando você derrota um oponente... A gente não tem ainda... Aqueles baseados em vida... A expectativa é que a Yelan... Quando chegar a 2.7... Escale com vida... Só que aí a Yelan... Provavelmente vai ter mais preocupações... Com recarga de energia... Do que aumentar a vida dela... A gente tem... Arcos que... Que podem dar dano crítico... Principalmente gratuitos 4 estrelas e tal... Então pode não ser necessariamente a melhor opção... Mas tem gente que às vezes pega um arco desse para a Yona... Enquanto ainda não tem... Um arco de favônios... Ou um arco de sacrifício... Em seguida nós temos o juramento de Sagitário... Esse sim... Faz uma coisa que se esperaria do mensageiro... Mas o mensageiro não faz... E o juramento de Sagitário faz... Ele aumenta o dano contra pontos fracos em 48%... É um arco que tem um... A exemplo do mensageiro... Ele tem... Corrigindo... Ele tem um ataque base 39... Então ele tende a ganhar mais dano crítico do que o mensageiro... Ele chega até o máximo de 46,9% de dano crítico... E esse dano contra ponto fraco... Ele sempre funciona... Ele acrescenta 48% de bondo de dano... Quando você acerta um ponto fraco... O porquê desse arco não ser, por exemplo... Uma alternativa melhor do que o protótipo crescente para a Ganyu... Porque ele só vai funcionar para a primeira flecha dela... Como eu expliquei no próprio juramento do mensageiro... A explosão seguinte normalmente não acerta ponto fraco... Às vezes acontece... Mas normalmente não é o que acontece... Então a primeira flechada que é a mais fraca vai ganhar esse bônus de dano... A segunda flechada não... Então normalmente você tem um... Uma explosão que ela é bem mais forte do que o ataque inicial... Com isso aqui o ataque inicial fica um pouco mais próximo... Pode ser uma opção caso você não esteja com protótipos de arco... Por algum motivo, sei lá... Você fez um arco composto... E ficou sem nenhum protótipo depois... Você pode querer usar esse arco por um tempo... Mas em linhas gerais... Tanto o protótipo crescente quanto o Ramayumi... São melhores do que esse arco... E o último arco é o arco do corvo... O arco do corvo é um arco de proficiência elemental... Ele tem uma passiva que é baseada em atacar inimigos afetados por Hydro ou Pyro... Em 24%... Ele pode ser interessante caso você vá usar um arqueiro que... Vai causar vaporização... Sobrecarga... Acho que principalmente vaporização mesmo... Vaporização ou fusão... Você pode usar esse arco com HNO... Certo? Vai dar bastante proficiência... Claro que aí você vai ter que dar um jeito de... Arranjar muito ataque... Claro que você estiver com Bennett e Xiang juntos... Você vai ter ataque de sobra... Aí seria o caso de você... Descolar bastante taxa e dano crítico nos seus artefatos... E aí aproveitar essa passiva... Claro, a passiva não é... Nada muito extraordinário... São 24% de bônus só... No Refino 5... Mas ainda assim é uma opção para se considerar... Dá para testar em uma planilha... Para ver se às vezes é uma opção mais interessante... E por fim... A categoria de armas... Que é a mais escassa em armas 3 estrelas... Que é a lança... Na verdade é arma de haste... Já que a gente nem toda arma aqui é lança... A gente começa pela bola preta... Que é uma lança baseada em vida... Como atributo principal... Por isso que é uma opção muito popular... Para o John Lee de escudo... Para o Toma... Claro que você pode usar uma lança de favônios neles também... Para ganhar energia... E também para gerar energia para o time... Mas ela termina sendo uma opção muito barata... Para você conseguir um escudo muito forte... Não precisa obviamente estar refinado... Você ganhar 80% de dano contra o slime... Quando está atacando o slime... É massa... Mas em linhas gerais... A maioria dos inimigos que são fortes... Não são slimes... Então não é... Não é o que você vai focar em matar no jogo... Em seguida temos a alabarda... É uma arma meio rara... Porque ela só vem em baús... Vem em baús de monstai inclusive... Ela... A passiva dela é aquele velho problema lá... De ser aquele efeito... Que vai causar um dano físico... Baseado no teu ataque... No inimigo a cada algum tempo... E é uma lança de ataque... Logo... Você... Não tem grande dificuldade... De arranjar armas melhores... Você pode usar isso aqui... Eventualmente no Xiao... Se você está... Usando o Xiao em nível muito baixo... E você quer dar dano... Com a explosão elemental... Pode ser interessante... Porque a outra opção que a gente teria... Seria a Borla Branca... Que embora dê taxa... Você não vai aproveitar muito taxa... Enquanto você não tiver... Artefatos que te dêem uma boa taxa... E dano crítico né... Mas... Em geral... Os lanceiros... Você não termina usando muito... Em nível baixo... Talvez uma Rosária... Dê para usar isso aqui... Se você for usar uma Rosária física... É... Ela pode terminar sendo interessante... Mas aí a gente vai ter armas... Quatro estrelas... De fácil acesso também... Que vão ser melhores... E por fim... A gente tem a arma... Que a gente acabou de citar... A Borla Branca... A Borla Branca... Ela terminou... Sendo bastante... Comentada... Na época que saiu o Xiao... Ou até o tal... Porque muita gente defendeu... Como uma opção boa... Free to Play... Spoiler... Não é... Tá... Ela é uma opção decente... Boa... É uma palavra muito forte... Porque ela tem uma base... De... De ataque... De... Trinta e nove... Não é quarenta... Então ela termina... Te dando uma quantidade moderada... De taxa crítica... A taxa crítica dela... Chega a 23,4... Que é um valor decente de taxa... Já te ajuda a chegar... Sem nada de... Taxa ou danos... Artefatos... Chegar na... Passar a proporção de um para dois... Você passa a ter... 28,4... Nessa arma no 90... Mas se você já está botando... Arma no 90... Quer dizer que você já está no R50... E se você já está no R50... Você já está com os artefatos... Cinco de transdecentes... Mas... Ela ajuda você... Começar a dar alguns críticos... E agora... O grande problema dela... É o... A passiva... A passiva dela... Você olha aqui... Nossa... Aumenta o ataque normal... Em 48% o dano... Como assim... Essa arma não é boa? Porque a gente não tem nenhum lanceiro... E... O principal ataque... Seja o ataque normal... A gente tem dois lanceiros... Que normalmente a gente mantém em campo... Para dar dano... O... Shao... E a Rutal... O Shao causa muito dano... Com os imersivos... A Rutal com os ataques carregados... E um dos dois recebe esse bônus... Claro que... Eventualmente se acerta... Você pode usar essa arma temporária... Mas... Eventualmente... Você vai querer migrar... Para outras lanças... Para o Shao... Você botar uma Favonius... Vai ser uma opção muito melhor... Já que ele depende da explosão elemental... Para poder... Causar muito dano... Então você tem uma arma... Que não só te der recarga... Tem uma base de ataque alto... E vai te gerar energia... Isso facilita muito... Mas... Mesmo perdendo o crítico... Termina valendo muito a pena... E... Para a Rutal... Não faltam lanças boas... Embora ela não vá aproveitar muito Favonius... Você tem Petição do Dragão... É... Você tem... A Lança Cruzada de Kitain... Que é a lança nova de... Inazuma... Né... Então é uma lança de proficiência elemental... Com a base de... 44... Tem uma passiva de recuperar energia... Então termina sendo mais interessante... Para... Para a Rutal... Né... Aí... Para personagens como Xiang... Você não costuma manter muito em campo... Mas caso você queira jogar brincando... Batendo com lança... Se acha bonito... Se quer fazer um Zhongli de... De porrada... Pode ser interessante... Já que Zhongli de porrada... É muito baseado nisso... Dependendo... Se você quiser brincar em... Situações bem específicas... Ah... Você pegou uma Shenhe C6... Você vai usar um Zhongli Cryo... Junto com... Um... Um Chong... E aí você vai querer fazer um... Um Zhongli de Permafreeze de Dano Cryo... Você bota 4 peças de Herói Invernal... Para ganhar 40% de taxa... Aí você vai ter 2 personagens Cryo... Para ganhar mais 15%... Aí você já está... Já tem mais os 5% da base do personagem... Então... Já estamos falando de 60% de taxa crítica... Aí quando você junta com mais os... Esperar aqui quantas taxas são... Quando você junta mais os 23% da arma... Você já está com 83,4% de taxa... Então... Já fica muito perto do 100%... E... Aí pelo fato também... Você aumentar o bônus de dano normal... De ataque normal... Isso aqui multiplica... Todo o dano extra que a... Que a Shenhe está te passando... Então... Você pode focar nos seus artefatos... Em ganhar bastante dano crítico... Fácil você consegue mais de 200% dano crítico... E você vai ter um bônus de dano Cryo... Muito alto também... E aí é só se destruindo... Mas você vê que é uma arma muito nichada... Então são essas armas 3 estrelas que nós temos no jogo atualmente... E provavelmente para o resto do jogo... Já que a Mihui nunca mais implementou uma arma 3 estrelas novas... Então é isso... Espero que vocês tenham gostado desse vídeo... Se vocês quiserem que a gente comece a focar... Falando de algumas armas específicas... 4 estrelas, 5 estrelas... Só deixar aí nos comentários... Lembrando que diariamente faço vídeos... Faço lives na Twitch... Lá no meu canal... E vocês podem me encontrar por lá interagindo... Por hoje fico por aqui... E até o próximo vídeo... E aí...